Fala pessoal aí do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui para responder algumas perguntas até estou atrasado, fiz um vídeo um tempo atrás sugerindo vocês, né, perguntarem alguma coisa a respeito da minha vida, do canal, sobre música, enfim e vamos lá, como eu estou com preguiça de ler enfim, hoje é sábado, bobagem ficar lendo coisa, né então eu chamei meu irmão aqui e ele vai ler as perguntas e eu vou respondendo para vocês, beleza? Já antes de responder qualquer pergunta, né, lógico vamos fazer o jabá aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo deixa o joinha, deixa a sugestão de música, beleza? ou de algum outro conteúdo que vocês queiram, né que saia aqui no canal e bora lá pessoal vamos fazer bombar isso aqui, né, que a coisa está feia vamos lá, primeira pergunta a primeira pergunta é do Renan Contezini qual é a sua comum? então vamos lá pessoal nós somos de uma... nós frequentamos uma denominação evangélica a expressão comum é aonde que você costuma se congregar, né, frequentar então eu sou aqui da nossa central da cidade de Tatuí, tá bom? essa é a minha comum valeu Renan abraço, fica com Deus aliás, acho que tem mais... tem, tem mais uma mesmo do Renan você é parente do Marcelo Troni fale um pouco sobre ele e a relação de vocês dois vamos lá pessoal Marcelo Troni é um grande amigo musicista, aliás, um multi-instrumentista também deficiente visual sim no caso dele, ele tem uma história de vida muito bonita, né e somos bons amigos já nos encontramos sim e, né, hoje por conta do distanciamento social a gente se fala por mensagem aliás, é um excelente pessoa um grande instrumentista aprendi muito com ele, né ele é um pouco mais velho do que eu então, quando criança eu já ouvi o Marcelo tocando, né, gravações de fita cassete, enfim aliás, deixa um abraço pro Marcelo aqui caso esse vídeo chegue até ele né, e, enfim espero reencontrá-lo em breve, se Deus quiser próxima, Rafa é, próxima é do Juninho Almeida fala Juninho você começou a tocar nas Tocatas com qual idade? então vamos lá, pessoal Tocata quem é inscrito aqui sempre vem no canal, né a gente toca algumas é, o que chamamos de nossos hinos, né faz alguns improvisos, enfim isso já vem lá da década de 50, tá o pessoal bastante antigo na música na nossa igreja, né e quem tá no meio do improviso seja, né gospel, seja evangélico ou não né, conhece essa expressão chamada Tocata, né você pegar uma melodia e acrescentar nela harmonia diferente, né rearmonizar, como se fala, né um pouco mais técnico né, acrescentar alguma coisa no solo enfim, algo que a gente gosta bastante né, o músico que né, costuma tocar de ouvido enfim e eu comecei, né entrei nesse meio aí o pessoal começou a ter um pouco de paciência comigo eu tinha por volta dos meus 12 ou 13 anos né, que eu comecei a tocar mesmo, né aprender tinha 5 pra 6 por aí, né comecei a brincar com uma flautinha doce mas no meio de Tocata, né que não é um meio orquestral né, tá mais voltado pra banda eu tinha, né tava entrando aí na minha adolescência beleza, Juninho? abraço, mano gaiteiro próxima vamos lá a próxima é do Elias José você tem ouvido perfeito? então, Elias é seguinte a expressão que eu conheço eu creio que seja o objetivo da sua pergunta seria ouvido absoluto sim, segundo o pessoal que fez um teste comigo parece que eu tenho o que é ouvido absoluto? seria uma capacidade que o cérebro desenvolve na verdade de você ter uma percepção de notas musicais e vamos dizer assim perceber exatamente essas frequências eu entendo essa resposta até quando quando descobriram isso eu eu era criança eu costumava dizer que as notas falavam tá, pessoal por mais doido que pareça foi dessa forma que eu consegui estudar música né os professores gravavam o conteúdo eu trazia pra casa né eu já tô aí na casa dos 30 então na época usava um Walkman tá quem geração 2000 aí talvez não conheça mas enfim era um mini gravador com né um um console de fita cassete você gravava né tinha uma qualidade aceitável né mais ou menos enfim trazia pra casa ouvia e tirava assim foi minha minha interação com a música e eu diria que graças a Deus né porque enfim tem algum vídeo que eu comentei eu perdi a minha baixa visão né já era pouca com 13 pra 14 anos eu precisava dessa porta né foi uma porta que Deus me deu pra continuar estudando aprimorando a musicalidade então é isso é um ouvido absoluto segundo quem fez o teste eu tenho beleza abraço Elias fica com Deus próxima pergunta a próxima pergunta é do Dawson Sernajoto qual o modelo da sua sanfona venha um dia a Taquaritinga para fazermos um sonzinho maravilha Dawson um abraço se Deus quiser passando essa fase aí de distanciamento social vamos estar juntos se Deus quiser tem muitos amigos que estou com saudade quero poder abraçar de novo cumprimentar né nós nós temos essa necessidade uma boa conversa uma interação enfim e com certeza vamos estar juntos então vamos lá hoje eu tenho uma sanfona da marca Sonola modelo SS10 segundo o amigo Duda lá de São Paulo abraço Duda grande afinador de acordeon tá não estou recebendo patrocínio mas é parceiro então né fazer o jabadeiro aqui que ele merece beleza Duda então é isso Dawson hoje eu tenho uma sonola SS10 tá 120 baixos preta né segundo me falaram eu nunca reparei muito bem tá enfim eu já tive minha primeira sanfona foi uma escandale a cor marfim época quando eu comecei a tocar era uma 120 baixos reduzida né modelo com a mesma quantia de baixos mesmas quantias de teclas só que com as medidas um pouco menor mas como era muito pequeno precisei trocar peguei uma de 80 baixos também escandale preta fiquei com ela em quase 15 anos aí peguei depois troquei por uma escandale vermelha também já 120 né na época estava numa banda e aí passei para uma Serenelle que é uma para quem acompanha Domininhos quem gosta de sanfona pessoal a Serenelle ela é uma segunda linha da Juliette que é a sanfona do mestre Domininhos por quem eu tenho profunda admiração e depois troquei pela sonola foi um instrumento que eu me identifiquei bastante macio para tocar quem é sanfoneiro aí conhece sonola a sanfona procurada pelos jazzistas o pessoal do sertanejo enfim até do forró enfim e aliás inclusive o instrumento que eu toco na nossa igreja beleza abraço próxima pergunta a próxima é do Doug Sacks você aprendeu acordeon sozinho? então assim o Doug abraço eu acho que a gente nunca aprende nada sozinho eu acho que existe sim o autodidatismo eu diria que graças a Deus eu tive sim essa possibilidade sem sem nenhuma arrogância tá pessoal eu acho que a gente não pode ser um falso modesto né também não é legal mas também longe da arrogância então eu tive sim essa particularidade do autodidatismo mas tive grandes amigos que me incentivaram tá o Juninho fez uma pergunta aí e o pai dele foi um deles que me ajudou bastante né principalmente na questão da coordenação do fole tá e devo muito a essas pessoas queridas tá e aprendi ouvindo muita coisa gravação e enfim né muita música sempre tive o hábito de ouvir rádio né aprendi isso com meu pai né posso dizer que tenho muito orgulho disso que me ajudou muito quando comecei a trabalhar com música né então diria assim que eu tive o autodidatismo né como aliado mas sozinho a gente nunca faz nada né a gente precisa dos amigos precisa de Deus e precisa do empenho né valorizar também as pessoas que estão nos incentivando é isso aí valeu próximo lá a próxima é do Tassio Menezes como você lê nossos comentários Tassio vamos lá abraço interessante a sua pergunta vamos falar então de acessibilidade é nos smartphones aí eu creio que de uns 4 ou 5 anos até um pouco mais né porque isso vem sendo aprimorado é eu não eu não tenho aquela marca lá acho que não pode falar de marca né aquela marca que é uma enfim uma fruta então eu uso o Android que é no caso concorrente né então a Google inclusive essa outra marca tem um sistema de leitura de tela muito eficiente tá as duas né cada um com o seu sistema com nomes diferentes no caso a Google ela tem o Talkback integrado no Android né que vem para as linhas aí da Motorola Samsung e eu né no começo eu peguei o smartphone me assustei bastante falei não tem botão nesse negócio como é que eu vou fazer né não tem vou tocar onde aqui vou ter que contar a distância entre um dedo e outro né pra fazer a leitura mas surpreendentemente pessoal eu né tive uma adaptação legal é um software muito eficiente e com ele eu consigo ler os comentários de vocês meus inscritos consigo interagir nas redes sociais digitar e enfim encher o saco da galera aí e enfim e tô treinando pra é espero que em breve né se Deus quiser gravar meus próprios vídeos sozinhos sozinho né e é isso pessoal eu diria que a tecnologia é um grande aliado também no deficiente visual tá valeu abraço tem mais a próxima pergunta é do Sam Sax como transpor um hino para menor especificamente um hino em mi bemol então vamos lá abraço amigo ele fez uma pergunta bastante técnica pessoal então eu vou tentar ser sucinto aqui que a ideia né a gente fazer sempre um conteúdo descontraído né procurar agradar aí o pessoal né então assim a escala menor ela tem uma estrutura diferente né de uma escala padrão no caso escala maior tá vamos falar um pouquinho de música então você vai transpor um hino menor basicamente você vai pegar uma escala né normal no caso a de mi bemol que você citou você vai abaixar no caso bemolizar né o terceiro grau da escala no caso de mi bemol a nota sol ela vai se tornar um sol bemol e o sexto grau que no caso seria o dó você vai bemolizar ele vai né vai virar um do bemol que tem pra os amantes de armadura de clave do bemol jamais jamais eu vou chamar de si tá então não chame o do bemol de si tá não chame não fale que o do bemol e o si pode ter o mesmo som não fale tá beleza é isso essa seria a escala padrão menor mais usada tá escala menor harmônica basicamente você vai usar esse formato beleza meu amigo abraço espero ter ajudado de alguma forma agora a última pergunta Matheus da Costa Fontes posta mais vídeos tocando saxofone opa valeu pela sugestão Matheus então no momento tô meio financeiramente complicado sabe eu precisei vender meu sax um tempo atrás tava precisando muito de um teclado né consegui até ter um vídeo recente de sax tá pessoal eu fiz um cover uma música do B.G.S chamada How It's Your Love dá uma procuradinha no canal vocês vão achar espero que vocês gostem né um grande amigo meu né me impressou instrumento valeu Tiagão abraço e valeu pela sugestão Matheus quero sim adquirir um sax novamente né aliás joinha de vocês vai me ajudar bastante eu consegui beleza pessoal e gosto muito do saxofone instrumento que acho que ele permite se expressar muito né colocar ali o seu tom seu efeito tá quero sim gravar mais coisa com saxofone obrigado pela sugestão Matheus aliás tô aberto a isso viu pessoal música instrumento né se eu souber lógico né enfim e é isso valeu amigo abraço tamo junto é a última né pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo podem deixar perguntas comentário crítica construtiva é sempre bem vinda beleza espero que né a gente possa crescer junto né vamos se inscrever no canal compartilhar a gente tá numa época assim complicada espero que né acabe logo né dizem que sempre há uma luz do fim do túnel creio que já estejamos contemplando essa luz se Deus quiser valeu pessoal abraço é nóis é nóis ó é nóis Obrigado.